Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, de volta com o nosso Boost Simulator E aí Jean, o que aconteceu que você está postando dois vídeos hoje do Boost? Bom, quem assistiu o vídeo passado, o vídeo que saiu agora à tarde Viu que a gente ficou devendo para vocês aquela parte do ônibus articulado Onde eu deixei lá bem no final do vídeo Que se alguém souber, mandasse para a gente como que estaria fazendo Porém, logo depois que acabou a gravação Eu falei para vocês que eu ia estar rodando naquela linha que a gente fez Só que não gerou renda Aí eu fui numa linha, fiz aquela linha Aí a gente saiu, não deu certo Eu falei para vocês que ia estar jogando naquela linha que a gente criou Que a missão pedia para a gente criar Um ponto em cada distrito No mínimo 5 pontos No máximo 5 pontos Com menos de 10 minutos Essa linha tinha que ter Porém, eu não rodei nela conforme eu falei para gerar renda Terminou a gravação Eu fui lá, rodei nela E foi feita a missão Era para a gente fazer aquilo mesmo Um ponto em cada distrito No máximo 5 pontos Mas sim, é que passar em todos os distritos E ter menos de 10 minutos E você tem que rodar naquela linha Com o ônibus articulado Tá bom? Então fica aí Quem assistiu a gameplay passada Se tiver preso nessa missão Você tem que criar aqui Vou mostrar para vocês aqui rapidão Aqui é um distrito Aqui é um distrito E aqui é um distrito E aqui é um distrito Certo? O que eu fiz na missão passada? Eu fiz isso aqui Tá vendo aqui? Essa aqui Eu coloquei um ponto aqui Que é um distrito Que é o roxo Um ponto aqui no verde Um ponto aqui no verde também Que daí ficou com dois pontos Não tem problema Outro ponto aqui no roxo E mais um ponto no roxo A gente passou em todos os distritos Porém Eu Eu andei nela Com o ônibus articulado Para gerar renda E no vídeo passado Eu coloquei o motorista lá Sem gerar renda Por isso que não deu certo Beleza? Então tá aí Pra quem tiver preso Segue o que o Jean acabou de falar Beleza? Então vamos dar continuidade Falta uma rota Pra gente colocar aqui Pra ter uma rede de rotas Então vamos aqui A gente tá com oito Eu vou criar mais uma rota Só que porém Eu vou contratar Mais um motorista Nossa O Jean tá A empresa do Jean tá crescendo A gente tem aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis motorista Agora vamos contratar mais um O mais barato Deixa eu ver Setecentos e dez Setecentos É esse aqui mesmo Contratar Tá contratado Vamos colocar o nome dele aqui Eu não sei que nome Que eu dou agora rapaz Vou colocar aqui Loco Colocar a letra maiúscula Loco Ida É É o Lococena Misturado com o pai Damase Tá Idamase Então ficou Locoida Dá um ok Então a gente já tem aqui O Coistor O Maluque O Robil E o Locoida Coistor É É o Coi misturado com o Castor Maluque É o Major misturado com o Lucas Robil É o Rodrigo misturado com o Biel Locoida Locoida É o Lococena Misturado com o pai O pai Damase Vai vendo Bom vamos lá então Agora sim a gente vai criar mais uma rota aí E a gente vai fazer esse desafio aqui ó E a recompensa é 50 mil euros Então vamos lá Você agora tem acesso ao Deslite Industrial Deslite Não é o lugar mais lindo da cidade Mas muitas pessoas trabalham por lá Se você conseguir providenciar uma rota Uma boa rota de viagem diária Receberá acesso ao Inner City Deslite É Então ele liberou aqui Essa parte de cima pra nós aqui ó Tá Se eu conseguir fazer uma bela rota aí A gente vai abrir esse Último Deslite Beleza Então vamos fazer uma rota aqui Vamos começar a criar né Só que vamos fazer aqui ó Tem uma rota De pelo menos dois pontos No Suburban Residencial Industrial Distrito E dirige a janela Pelo menos uma vez E se eu criar uma aqui então Eu acho que já vai funcionar Então vamos lá então Vamos criar aqui Eu vou pegar uma rota simples tá É dois pontos que ele tá pedindo Então eu vou pegar do estádio Vou vir aqui E vou vir aqui Salvar E vou rodar nela tá Você precisa dirigir sim É Ué por que que não deu certo Tá aqui ó Você ainda não dirigiu Vou dirigir nela ó Motorista O número de motorista Atribuída é maior Que o número de ônibus disponível Compre mais ônibus Ah tá Ah tá Então tá bom Então vou comprar mais um ônibus aqui Fuleiro Eu tô com 90 Tem que comprar o ônibus mais baratinho Vou comprar esse aqui ó 90 mil 119 Vou comprar o mais baratinho aqui ó Tá Eu até Aqui ó Comprei Agora quero ver se não deixa eu rodar lá Cadê Aqui E a gente já vai completar esse de baixo ó Aqui Tá aí Tá aí é de Colocar no chão já Pra limpar chão Tá aí Vai vendo Vamos nessa então Completar essa missão bacana aí Abre seu mapa Abre isso Abriu Missão rapidinha né Foi mais pra explicar pra vocês lá É Que eu consegui né O Aquela missão do articulado Bem bacana Então vamos parar Vamos Baixar aqui Nós estamos no estádio Um estudante dia Ele me deu 10 Então tem que dar 80 Vai dar 6 4,80 Vamos fi Uma simples viagem 2,80 Bom Todo mundo entrou Vamos nessa Lembrando a galera aí né Que se a gente Fazer tudo certinho ali De Baixar a plataforma Baixar a plataforma Com os passageiros Descer Subir A gente começa a ganhar Ponto de reputação E você sobe de leve Mais rápido Tá Vamos lá Ó Sempre puxa o freio de mão E abaixa o ônibus Aí você ganha a pontuação ali ó Parada perfeita Rebaixamento Tudo certinho É Não pareceu rebaixamento ali né Vamos ver Aí ó Agora sim ó Bem rebaixado Uma simples viagem Valeu tio Vambora Já o próximo ponto já termina né Difícil fazer essa curvinha aqui Rapaz Né tio Não passa correndo não tio Ó É chuva de novo O Jean só tá jogando com chuva Vira aqui de novo E na Na gameplay passada A nossa webcam Clolou a gente hein Parou de funcionar Na metade da gameplay Vai vendo cara Aí ó Chegamos Nossa Esperar todo mundo descer aí Já era Fechamos Ok Vamos dar enter Eu acho que não deu certo a missão ainda Quer ver ó Que vai ter que fazer lá no Suburbã E ponto em cima Dinheiro em cima E a firma crescendo Vai que vai Sete ônibus Sete motoristas Abriu mais pinturas Abriu propaganda Anúncio Motorista A gente pode contratar motorista agora Vamos lá Ó Não deu Por quê? Tá faltando Aqui ó Tem uma Uma rota de pelo menos Dois pontos No Suburbã Residencial E Industrial Desplique Industrial É aqui ó Onde a gente tava ó Industrial Desplique Então a gente tem aqui um de três Tá? E agora ele tá pedindo pra gente ter um de dois Pelo menos no Suburbã Que é aqui ó Tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui ó Vou passar o motorista dessa aqui Da Suburbã Ó Querer aqui Suburbã Rapidão Aqui Suburbã Vou pegar esse motorista Tlegio Mildo E vou jogar ele aqui ó Então vamos pegar aqui ó Tirar ele daqui Pegar o estádio Colocar o Tlegio Mildo ali Ó lá Tlegio Mildo tá ali Beleza? E essa rota aqui ó Que é a Suburbã Que tá aqui em cima A gente vai deletar ela ó Tum Tem certeza? Sim Deletamos O que que ele tá pedindo aqui? Uma rota lá em cima Que a gente já fez e já rodou Colocamos o motorista nela E agora a gente vai vir aqui ó No Suburbã No Suburbã de Estrito Ele tá pedindo de pelo menos dois pontos Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma nova rota Vamos pegar esse estúdio aqui Tlegio Mildo tá lá Criar uma nova rota Vamos vir aqui e vamos fazer assim ó Um Não um não É Aqui ó Um Dois Três pontos Salvar E sim Vamos pegar esse busão aqui mesmo E vamos Dirigir Agora tem que funcionar Porque a gente criou uma rota lá em cima Andou nela pra gerar renda Tiramos o motorista dessa rota que tinha Passamos pra lá E fizemos uma nova rota no District Tem que funcionar a hora que a gente terminar essa aqui Tá? Vamos ver Se vai dar certo Vamos lá Tem hora que é meio complicado a gente entender o que o jogo tá pedindo Mas vamos lá Chegando no primeiro ponto aqui Uma simples viagem Dois oitenta Uma simples viagem Sete oitenta Beleza Beleza Todo mundo já foi Vamos que vamos Ligar o Limite de velocidade aqui né Pra gente não passar Vai ter que funcionar hein galera Sacanagem se não funcionar isso aí hein Vai tio Passa logo essa jubiraca aí Ô louco Campainha pouco esquisita Duas simples viagens Uma Duas Sessenta centavos De euro Vai tio Vaza Um estudante semana Quatro reais Quatro euro Quatro reais Vai vendo Vamos pro último ponto Vamos pro último ponto Ok tia Ok 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 Abre o semáforo E aquela caminhonete vai atrapalhar eu Vai caminhonete Ai furgonzinho Vamos ver se vai Vamos torcer que dê certo né Vamos lá E a subida aqui cara Ó O zon não consegue subir direito não Essa campainha forçou a misada hein Beleza Esperar todo mundo sair Ok Vamos dar um enter E não deu certo de novo cara Que que é isso Quer ver O salário dos motoristas subiram Beleza Olha lá Não deu certo de novo É complicado entender esse negócio aqui viu Tá aqui ó Tenha uma rota de pelo menos dois pontos No suburbano residencial E desclique e dirija nele pelo menos uma vez Ó Eu já dirigi aqui E já dirigi lá Tá Será que eu tenho que dirigir Depois que Que a gente criou a rota Porque eu criei Dirigi pra Gerar renda Depois tem que dirigir de novo Bom Isso Vocês vão ficar sabendo Na próxima gameplay Beleza? Bom Foi criado aqui E foi criado lá Certo? Agora Eu vou dirigir aqui E vou dirigir Lá novamente Se der certo Eu faço igual eu fiz no outro vídeo Que tá sendo esse Eu falo no próximo gameplay Galera Quem tá acompanhando o canal Faz aquilo que eu falei Que dá certo Ok? Então Já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza? E se você quiser assistir mais vídeos desse aqui Como O anterior Só clicar no botãozinho aqui em cima aqui ó Que você Vai ver o vídeo aí Pra você assistir Valeu? Forte abraço Fui!